Fala, amores! Vídeo novo no ar! Como é que vocês estão? Que saudade de falar isso aqui pra vocês! Que saudade! Foram só três meses, mas parece que foi muito mais tempo, né? Exatamente! Exatamente! E antes da gente começar esse vídeo de hoje, galera, eu queria agradecer de antemão por duas coisas muito especiais que aconteceram com a gente. Uma delas foram os comentários carinhosos que a gente recebeu de vocês, até e-mails, mensagens em box, mensagens lá no Instagram de pessoas dizendo o quanto ficaram felizes com o nosso retorno devido ao nosso primeiro vídeo de volta, que se você não assistiu, assiste, que tá muito legal. Tem cinco indicações muito bacanas e é isso. Nosso muito obrigado a vocês! E também, é claro, a gente não poderia deixar de agradecer a todas as pessoas que colaboraram com a nossa pequena vaquinha online para recuperar o nosso material de trabalho. Assim, a gente já recuperou tudo? Não, a gente não recuperou tudo ainda, mas a gente tá quase lá e já deu pra vir pra cá, já deu pra começar a voltar aos pouquinhos. E muito obrigada a vocês, o nome de vocês que permitiram, vai estar passando aqui embaixo, a Rê vai colocar aqui embaixo. E de vocês que não permitiram, mesmo assim, nosso muito obrigado! Vocês sabem que ajudaram, vocês sabem quem são vocês. Teve gente que mandou mensagem muito legal, mensagem de apoio. Oraram pela gente, torceram pela gente, a gente sabe quem são vocês, a gente sentiu a energia positiva de vocês. Então, nosso muito obrigado a cada um de vocês, cada um de vocês muito obrigado mesmo. A gente é muito grata, né, Rê? Isso! Muito, muito, muito grata a vocês. E é isso, a gente chega a ficar emocionada, é isso. Então, gente, vamos lá. Antes da gente ir pro vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, talvez não só ia falar de agradecimento até eu ficar emocionada, mas falha um pouquinho, mas é porque é muito legal, gente. Vamos em frente, né? Vamos em frente. Se recuperou e em frente. Muito obrigada. Se você ainda não é inscrito no canal, vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já deixa aquele joinha. Ao fim do vídeo, comenta. Agora vocês vão ouvir um pequeno som, que é de quem? De quem? De quem? Do Virgia, que trabalha aqui no nosso bairro, ele passa toda noite pra garantir a segurança da gente. E a segurança de vocês também, que tá aqui com a gente, né? Então, faz parte. Tudo que é válido, é válido, né? Bora pra abertura. E daqui a pouquinho a gente volta aqui. Solta a abertura, Rê. Lise Drama Suspense de 2018 Uma história biográfica baseada em fatos reais. Lise Borden, interpretada pela atriz Chloe Sevigny, também conhecida por alguns como a Garota do Machado, nessa versão atual que aborda o polêmico ocorrido de Phil River e Masha Suster em 1892, é uma mulher adulta, de personalidade marcante, insatisfeita com o meio machista no qual vive. E principalmente com a forma abusiva, como seu pai costuma tratá-la sempre a rebaixando, diminuindo qualquer ser que use saia. É possível vê-la deslocada boa parte do tempo, isso até a chegada da doce Bridget Sullivan, sua nova governanta, interpretada por Chris Stewart, que, segundo o filme, aparenta ter motivado a ação que a tornou manchete mundial. Estamos falando de um dos maiores casos policiais envolvendo uma família inteira, ainda de acordo com o roteiro também, algo decorrente de outras atitudes repugnantes do patriarca da mesma. Então o que você precisa saber antes de assisti-lo? 1. É tudo um tanto quanto chocante, especialmente por se tratar de verdade e não ficção. 2. Certas cenas tendem a mexer um monte com a mente da gente. E 3. Decididamente fica impossível opinar com exatidão se estamos diante de uma mocinha ou de uma vilã. Se você conseguir, comenta aqui. Lise se encontra disponível na internet legendado, basta pesquisar pelo título. Ah, mas não confunde, hein? Há N's longas que tem nomes parecidos, mas apontam ângulos diferentes da mesma história. Precisando de um help? É só pedir, hein? E que lado que codeca, tu as alaga? Como me senti quando vi aquela garota? Um escritor fadado ao fracasso, uma mulher cansada de atuar em sua própria vida. Sweet Child Harry, interpretada pela atriz Sonam Kapoor, é uma herdeira indiana, rica e triste. Devido a inevitável ideia de que nunca poderá ser quem realmente é perante a sociedade em que vive. Vinda de uma conceituada família, ela tem a sorte alterada ao cruzar com o romântico Sahil Mirza, aparentemente um pretendente que promete ajudá-la a lutar por seu direito de liberdade. Liberdade essa que envolve a bela Kuhu, interpretada pela atriz Regina Cassandra, sua paixão secreta. Mas conseguirá finalmente um novo e atrapalhado amigo, escrever um final feliz dessa vez para o casal? Sweet terá forças suficientes de ir contra tudo que foi condicionada desde pequena, incluindo seu preconceituoso irmão que jamais aceitaria tê-la num relacionamento gay? E Kuhu, sendo uma lésbica resolvida, se prestará a esperar uma solução para tantos problemas até ficarem juntas? Uma história diferenciada, contada com aquele conhecido gentil indiano alegre, diante de frases impactantes como Por que me fez assim Deus, por favor me mude? Eu sou diferente de você, tanto quanto você é de mim. E, como o amor pode ser um crime, eu te garanto que mais do que um romance fofo, esse filme traz vários momentos dos que costumam nos levar a refletir e torcer do fundo do coração para que um dia o mundo chegue a evoluir. De modo que a inclusão passe a ser mais do que uma palavra bonita, convenientemente usada em forma de marketing por muitos, se tornando real, né? Ele é leve, porém ao mesmo tempo pesadíssimo ao abordar situações sérias com as quais a maioria de nós acaba se identificando. Fala de amizade, aceitação, não aceitação, medo... Bom, confesso que apesar de rir um pouquinho, também dei uma fraquejada básica assistindo. Mas quer saber? Estranho será alguém não dar. A mensagem é simplesmente incrível e pra lá de sensível. Super, super recomendo. E adoraria que canais abertos o pudesse exibir dublado no horário nobre. Contudo, enquanto isso não acontece, você pode encontrá-lo na internet, no idioma original. Basta pesquisar pelo título que está aparecendo aqui na tela. E, lógico, precisando de ajuda pra procurar, o nosso e-mail está na descrição do vídeo, é só pedir, tá? Já vale até ir deixando a pipoca preparada. E esse filme é especialmente para vocês que vem nos pedindo muito por indicações com personagens lésbicos do gênero terror. Nessa chocante produção americana do ano de 2018, temos como protagonista Charlotte, uma talentosa violancelista, atormentada pelos fantasmas de seu passado. E Lizzie, sua substituta no conservatório no qual costumava ser a estrela, até precisar ir embora para cuidar da mãe doente. E apesar de amarem e praticarem o mesmo tipo de arte, as duas nem se conhecem pessoalmente. Mas após ficar orfa e decidir voltar ao local que marcou tanto sua vida, Charlotte não descansa, até se tornar próxima da nova queridinha de seus antigos mentores. E é aí que tudo começa. Ou seria o contrário? Bom, eu não vou contar o final, ok? Essa é uma daquelas histórias que merecem muito suspense. No entanto, já vou adiantando que muitos aí estão considerando um dos melhores roteiros originais comprados pela Netflix. A minha opinião é que se você curte coisas sinistras, vai adorar. Ponto. E como já falei, eles se encontram na Netflix. E é isso aí pessoal, essas foram as indicações de hoje. Essas foram as nossas dicas de filmes para vocês assistirem. E assim, valem super a pena porque tem filmes para todos os gostos, como vocês perceberam, tá? Então, comenta se vocês já assistiram algum desses filmes. Comenta se vocês gostariam muito de assistir algum desses filmes. Não deixem de deixar o joinha. Eu sempre vou frisar o joinha, porque o joinha é muito importante para a gente. Ele indica para nós se vocês estão gostando ou não desse tipo de conteúdo. E indica também para o YouTube se vocês estão curtindo o nosso canal ou não. Daí ele vai indicando para mais pessoas o que vai ajudando o canal, sim. E se você quer ajudar o canal, essa é uma última forma de ajudar o canal. Se inscreve, deixa o like, deixa o like. E é isso aí galera. Até o próximo vídeo. Beijão e tchau. Tchau. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma